Que legal! Que brincadeira é essa? Seguindo borboletas! Uau! Eu adoro borboletas! São tão delicadas e ficam planando, flutuando e voando! Eu sei! E agora? Tô procurando uma borboleta de sodor! Borboleta de sodor? Achei que estávamos procurando borboletas! Estamos! A borboleta de sodor é uma borboleta roxa bem grande! Roxa como eu? Elétrico! Hum... Aqui não! Ela tá ali! Nossa, ela é incrível! Uau! Elas se assustam fácil! Talvez elas só não estejam prontas pra um trem tão rápido como você! Você tem razão! Eu vou devagar! Aquela ali na frente é roxa! Ela é uma borboleta de sodor! Bom, ela era... Talvez ela... Ouviu você chegar? Eu acho que eu fiz barulho! Então, a gente tem que ir bem devagar! E em silêncio! Olha ela ali! Olha ela ali! Onde? Devagar! Devagar! Chegando mais perto! Mais perto! Nossa, ela é tão linda! Esse roxo é tão perfeito! Cuidado! Cuidado! Não importa se nós vamos devagar ou em silêncio... Nós sempre vamos assustar as borboletas de sodor! Mas foi divertido tentar! Tem uma na sua cabeça! Que elétrico! Que legal! Eu sinto necessidade de velocidade! Você tá pleno? Mas quanto feno! Eu tô chateado! Com o engate quebrado! As vacas precisam do feno! Ah! É no meu caminho! Deixa que eu levo! Cuidado com a estrada até a sua chegada! Lembre-se, é alta! Pra falar a verdade, se bobear... A carga inteira vai tombar! Eu sei! Veloz eu serei e as vaquinhas alimentarei! Oh-oh! Canaá, cuidado com a altura! Vai riscar! Pintura! Canaá, toma cuidado! Toma cuidado com... Túnel! Hã? Não nesse terreno! Você vai perder o... O feno! Valeu esperar! Até o feno chegar! O quê? A carga sumiu! Será que caiu? O feno você perdeu! Será que isso é seu? Demais eu corri! E a carga eu perdi! Mas você tem amigos que estão sempre aqui! Com toda certeza! Obrigada por me ajudarem na rota incerta! Eu voltei para os trilhos e aprendi a ficar... Sempre muito esperta! Sempre muito esperta! Tá! Quase! Pronto! Oi, Sandy! Sandy? Ah, oi, Carly! Tá tudo bem? Por que é que tem tanta coisa aqui? São coisas muito, muito importantes! Se você não está usando, pode levar para a UIF e deixar alguém reutilizar ou reciclar! Ah, boa ideia! Quer saber? Vamos levar para a usina de reciclagem agora! Muito bem! Tudo pronto para separar e reciclar! Tchau, bicicleta! Tomara que alguém te encontre e te ame! Essas rodas de bicicleta seriam ótimas juntas de motor! Adeus, velho monitor de computador! Ei! Eu posso usar isso para aplicar grexa! Foi uma ótima ideia se livrar de tanta coisa! Adeus, geladeira! Isso ainda é útil! E adeus, sapato! Fique com os outros! O quê? Cadê os outros? Ah! Bom, eu não vou jogar fora, não! Eu acho que eu vou reutilizar tudo! Você vai mesmo? Ou tudo vai acabar espalhado por aí de novo? Não se você me ajudar! Porque você é muito boa para organizar! Tá bom! É! É! Só mais um e... Ficou ótimo! Obrigada, Carly! E olha, eu fiz isso para você! Você reutilizou aquela bota velha e criou uma coisa linda! Que eu posso colocar bem aqui! Carly, não! Sandy? Talvez eu possa reutilizar a sua ajuda! Que ótimo! Eu sinto muito, Thomas! Foi culpa minha também! A gente deveria ter devolvido para ele! Sino, assino! Espero que você possa me ouvir! Sino, assino! Porque o preço não devolveu pra mim! Te emprestar foi bom! Eu sei! Me arrependi, me chateei! Porque o preço não devolveu pra mim! Quando eu emprestar, tem que devolver! Não demore muito, porque senão vai ter! Eu sinto falta do meu sino brilhante! O que fazer? Tem que devolver! Mas emprestar é a coisa certa a fazer! Os meus amigos brincam e agitam! Eu sei que em mim eles acreditam! Se alguém me empresta um brinquedo, Devolvo logo e muito cedo! Eu juro que devolvo logo! Sino, assino! Espero que você possa me ouvir! Sino, assino! Porque o preço não devolveu pra mim! Hoje, vou velejar pra mais longe do que nunca! Até o farol! O farol é longe demais e o vento está muito forte! Você não vai conseguir sozinho! O quê? Eu sou como o vento! Posso ir e voltar sozinho! O vento está muito forte e cortante! Eu não consigo manobrar! Acho que o Crack tinha razão! Oi, Skiff! Eu posso te ajudar? Bloqueou o vento! Muito obrigado, Bullstroke! Mas o que eu queria mesmo era ter velejado sozinho até o farol! Você é que está velejando? Nós só estamos navegando um do lado do outro! Ei! Tem razão! Farol! Lá vou eu! Uau! Aquele é o Skiff? Oi, Skiff! Eu nunca vi você assim tão longe do porto! Por isso é um novo recorde! Parabéns! Oi, Bustrode! Oi, Thomas! Até mais, Skiff! Cuidado ao voltar pra casa! Tudo bem! Depois de chegar aqui e voltar pra casa vai ser tranquilo! Ah, não! Oh, devagar aí! Eu avisei que estava ventando demais para você ir até o farol! Mas ele conseguiu! E sozinho! É mesmo? Meus parabéns, Skiff! Eu acho! Então, como conseguiu? Bom, eu tive uma ajudinha aqui do meu amigo Bustrode! Ele bloqueou o vento pra mim! Ah, mas eu só ajudei ele um pouquinho! Na verdade, passear sozinho é muito mais divertido quando você leva alguém junto com você! É o Thomas! Eu sabia que ele não me deixaria partir sem dizer adeus! Você nos deu um presente pra recordar Canção pra gente se lembrar Penso em você ajudando os amigos sempre Como fez quando ajudou os três Você nos deu um presente pra recordar A gente nunca mais vai esquecer Não vou me esquecer do seu rugido R.A.R.A.R. A gente vai lembrar disso para sempre A sua bondade é real Um amigo para sempre Rápido pelos trilhos Você e o Thomas perdidos na mina Eu vou me lembrar disso também O maior presente do qual nos lembraremos é você O maior presente do qual nos lembraremos é você O maior presente do qual... Muito bem, Thomas! Tudo pronto? Eu adoro a sensação de estar super limpo depois de uma lavagem Muito bem, Sandy! É a sua vez! É a sua vez! Eu não quero dar uma banha Vamos lá, Sandy! Você não quer ficar limpinha e brilhante como eu? Não! Eu gosto de ficar sujinha É meu visual Além disso, vocês vão ficar sujos de novo Talvez! Mas vamos fazer um trato Se eu conseguir ficar limpo o dia inteiro Você vai ter que tomar um banho Essa eu topo! Tomara que não tenha Nenhuma entrega suja pra hoje Porcos? Oh, não! Aposto que você não fica limpo Eu vou levar eles até a fazenda E não vou rolar na lama como eles Boa sorte! Ah, que dia mais limpinho e brilhante Facinho, facinho Eu tô mais limpo do que nunca Divirtam-se na lama Oh, oh, oh! Qual que é isso? Eu abro! Ah, não! Thomas! O que aconteceu com você? Eu caí na lama Eu apostei com a Sandy que eu ficaria limpo o dia inteiro É, sabia que eu venceria Ah, por que você não toma outro banho antes que ela te veja? Não! Eu preciso dizer a verdade Você está procurando pela vencedora? Eu tô aqui Ah, tá com um bigode de lama Olha só, eu tô limpinho Eu vou me limpar Se eu puder fazer assim Vamos ficar limpos A corrida está acirrada entre Mia e Diesel aqui na Copa Todor Mia está se aproximando da linha de chegada Haha, eu ganhei Mas a Mia salvou os patos Não é justo Não tinha nenhum pato pra eu salvar nos meus trilhos Então eu que ganhei a corrida Minha nossa Parece que todos estão prontos para a Copa Todor Isso Locomotivas do mundo todo estão vindo pra corrida Estou procurando locomotivas para ajudar as equipes a treinar Se alguém estiver interessado A Copa Todor é sobre trabalho de equipe Trabalhar junto e experimentar coisas novas Nesses jogos, vocês poderão mudar de parceiros Legal Começando com Thomas e Farona Nia e Kenji Diesel e Frederico Ah, aí está você, Diesel Temos Kana e Riff E por fim, Percy e Jiff São quatro provas para testar suas habilidades Começando com a corrida dos ovos As equipes cruzarão as colinhas da Montanha Azul Para chegar à fazenda dos Makol Vocês precisam ser rápidos pra vencer A equipe que chegar por último Ou com os ovos quebrados Será eliminada dos jogos Em suas marcas, preparar já! Uhul! 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 Tomara que a Kana e a Riff diminuam a velocidade Eu odiaria se eles perdessem os ovos Os ovos! Kana! Eu não consigo olhar Ah, não! Ah, não! Se acelerarmos, podemos sair dos trilhos Ah, eu tive uma ideia Vamos desacelerar Thomas! Use o vapor pra manter os ovos no ar Você consegue, Diesel? Foi um pouso porço perfeito Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Nós ganhamos Cadê os seus ovos, Kana? Ah, ah Cadê os ovos? Eles voaram, eu não consegui nem olhar Pra ficar em primeiro lugar Você deve chegar primeiro com toda a sua carga Oh, ah, ah Kana, Riff, já que não completaram a entrega Vocês não vão poder participar da próxima rodada Tá tudo bem, Kana Fizemos uma grande corrida juntas Ah, ah Cuidado! Segundo lugar! Thomas e Farona Todos os ovos contabilizados Mas que beleza Thomas, Farona Vocês terminaram a prova em primeiro lugar Primeiro lugar? Nós ganhamos Legal! Conseguimos! Obrigada por pegar os meus ovos, Percy Eu devia ter sido mais cuidadosa Eu? Fico feliz em ajudar mais Foi a Nia que teve esse plano maravilhoso E se certificou de que eles não quebrassem Nia, você não precisava fazer isso Você tava bem atrás de mim Você podia ter vencido Bom, eu gosto de ganhar Mas também gosto de cuidar dos meus amigos Lembre-se Vocês têm mais três chances de ganhar Enquanto nos preparamos pra Copa Sotor Levo cartas e vou em frente sempre a cantar Gosto muito quando tenho uma encomenda pra levar Oi, Percy Parece bem animado hoje Só falta uma entrega É um balão de festa super especial do Sir Topham Olha! Oh, não! Tá indo embora! Eu preciso pegar esse balão Vamos! Volta! Volta, 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 volta! Vai, vai, vai! Eu preciso pegar esse balão Olha o balão! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Volta aqui! A gente precisa pegar o balão pra não arruinar a festa do Sir Topham Siga aquela gaivota Bom, olá, gaivotas Com licença, Cranky Você me levanta até as gaivotas? Ah, tá bom, eu te levanto Percy, você tem medo de altura O que você vai fazer? Eu preciso fazer todas as entregas E eu tenho que pegar o meu... Alá! Alá! Peguei! E foi no chão Você foi incrível E corajoso Muito bem Vamos entregar esse balão Vamos nessa, amigão Eu te ajudo Sir Topham O seu balão de festa especial Ah, é Perfeito Obrigado Eu vou deixar junto com os outros Os... Outros? É Que lindo Oh, não! Meninos Podem me ajudar Siga-se, Sir Topham Ai, ai Tá tudo bem Não se preocupe Nós vamos levar o senhor pra festa Bancos novos Não é qualquer banco pra sentar sozinho Este lugar aqui é como um trono Então vem aqui testar Sentar e descansar Prometo que vai ouvir um som pra descontrair É a canção de Sodor Sodor, vamos nessa Um bang, um bang, um bang, um click, um clap Um U, um E Essa é a canção de Sodor Sodor tem o seu som Um bang, um bang, um click, um clap, um U, um E Essa é a canção de Sodor Sodor tem o seu som Preste atenção e vai ouvir Um som pra descontrair É a canção da sua vida É alegre e divertida É a canção da sua vida Tão alegre e divertida Tudo bem, Percy Todo mundo tem um medinho Mas alguns tem um medinho a mais Se a luz apagar e no escuro eu ficar Com pandas e tubarões vou sonhar Você tem medo de panda? Eles são ursos, Nia Ursos panda É, mas eles estão mais pra guaxinins Ah, os guaxinins são tão fofos Tá bom, deixa pra lá Eu gosto de pandas agora Todo mundo tem um medinho Até mesmo quem diz que não tem Mas eu, por exemplo, tenho medo de montanha russa Elas me assustam pra valer A montanha russa é como panda E quanto mais se aprende, menos medo se tem Todos nós temos um medinho em comum De robôs Fantasmas Porcigos Vamos manter essa carga frágil segura Bom, nós vamos ter que juntar as nossas cabeças E pensar em algo novo Eu sei que eu e você Temos um plano B E Ou C Ou D Somos você e eu A entrega nós vamos fazer Eu tive uma ideia Açúcar e farinha é a nossa base Põe bem perto Um pouquinho de açúcar, ovo, leite e manteiga No lugar certo Para não cair ovo na minha cara Eu sei que eu e você Temos um plano B Ou C Ou D Somos você e eu A entrega nós vamos fazer Eu sei que eu e você Temos um plano B Ou C Ou D Somos você e eu A entrega faremos valeu Jeezy, eu espero aí Eu não entendo Por que isso é tão importante pra você? Aquela lata é velha e ferrujada a beça Não podemos entrar nessa Não é feita de ouro Preste muita atenção pra não falar groselha Porque amo aquela lata velha Eu sei que é bem esquisito Mas eu acho legal E o meu segredo vou contar E é bom acreditar Ela não vai te abraçar Mas ela vai me esperar A minha lata é te arrasar Pam, 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 pam Ela é bem desgastada Ela é bem sujinha Mas coitada Grudenta E é enferrujada Ela é tudo para mim E eu não vivo sem ela Ela é tudo para mim É isso aí Mas que saudade da minha lata Mas que saudade da minha lata Vejo que você teve uma vantagem no nosso último desafio Queimada Mas tem uma diferença na nossa Copa Sodor Aqui na nossa Copa Sodor Ser rápido não é a única coisa necessária pra vencer Vencer rápido também é importante É por isso que nesse jogo você não deve ser atingido por essas bolas de praia E vocês não estão mais em equipe É cada motor por si O motor que não for atingido por uma bola de praia E chegar ao topo da montanha primeiro Vence! É! É demais! É isso aí! Em suas marcas Preparar Já! 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 Eu nem vi de onde essa bola veio Parece que eu fui expulso da corrida Cuidado com essas bolas de praia, pessoal! Thomas! Nia! Farona! Continuem! E Farona está fora do jogo Não, não fui eu Não fui atingida Ah! Ah, você tem razão Eu tô fora Só não gosto de perder Mia, nós somos os dois últimos jogadores E um de nós vai ganhar Tudo que temos que fazer agora é chegar ao topo E não ser atingido por uma bola de praia Uou! Essa foi quase Engraçado Aquela bola de praia não tá quicando Ih, não é colorido É cinza, cinza Cisa? Oh, não! É uma... Pedra! Pedra! Thomas! Nia! Cuidado! A pedra! Uau! Tá todo mundo torcendo muito por nós Tão falando que a gente arrebenta Não acho que... Não! Thomas! A pedra! Cuidado! Você me salvou! Ah, acho que tô fora da competição Thomas está fora Mas o que é isso? Mia está desacelerando até parar Não acredito no que eu tô vendo Mia está puxando Thomas morro acima Inédito na Copa Sodor Valeu, Mia! Vai, Mia! Eu sabia que você ia desviar daquela pedra Você é muito rápida, Mia! E você ainda ganhou carregando essa chaminé Como saber se a Mia usou seu cérebro nessa competição? Porque ela entrou de cabeça! Mia, você mostrou todos os elementos do que é preciso pra vencer a Copa Sodor Velocidade, segurança, trabalho em equipe, consciência e amizade Obrigada Mas eu só consegui fazer isso graças aos meus melhores amigos Acho que todos deveriam ganhar um pedaço do prêmio Thomas, você tá bem? Eu não sei dizer Eu queria responder Mas não adianta eu insistir Você é o Thomas, não vai desistir Pode apostar, vou em frente Mas sozinho eu não vou conseguir Dois é melhor que um E juntos vamos conseguir Entendo você E temos muito a fazer Eu quero muito ajudar Mas primeiro tem uma roda pra achar Eu sei o que fazer Minha roda é só pegar Minha roda é só pegar Vai ser o jeito pra carga entregar Trabalhando em equipe E juntos vamos conseguir Sua roda eu vou trazer Mas o que você vai fazer? Eu tô com você Em ferro e aço A força eu faço Acho que deu certo, Thomas Vem dormir Sem vapor Continua cantando, Thomas Continua cantando, Thomas O que fazer? Desacelerar Desacelerar E descansar Vem dormir, piuí, piuí A noite é bem-vinda Vem dormir, piuí, piuí Nessa noite Que está linda Verdade Tem tantas curvas por lá Como vamos manter Essa carga frágil segura? Bom, nós vamos ter que juntar As nossas cabeças E pensar em algo novo Eu sei que eu e você Temos um plano B Ou C Ou D Somos você e eu A entrega nós vamos fazer Eu tive uma ideia Açúcar e farinha é a nossa base Põe bem perto Um pouquinho de açúcar, ovo, leite e manteiga No lugar certo Para não cair ovo na minha cara Eu sei que eu e você Temos um plano B Ou C Ou D Somos você e eu A entrega nós vamos fazer Eu sei que eu e você Temos um plano B Ou C Ou D Somos você e eu A entrega Faremos valeu! Bom, essa foi uma ótima introdução Oi, Gordon Tá tudo bem? Não Eu e o Thomas Temos que fazer uma entrega No fim da mina Mas o meu farol está queimado Eu não posso acompanhá-lo sem farol Tudo bem Eu posso ajudar Fica perto de mim Eu ilumino o caminho Obrigado, Nia Mas tenha cuidado Esta mina pode ser muito perigosa Cuidado, Nia Um vagão desgovernado Gordon É o seu vagão Meu vagão? Nós temos que alcançar ele Por aqui Olha ele ali Está chegando perto Vamos lá Eu esqueci como é linda a caverna de cristal Ela é incrível Essa mina já é bem assustadora sem isso, Nia Muito obrigado Desculpa Foi só uma brincadeirinha Eu acho que o seu vagão está aqui O que foi isso? Um dos cristais Se acendeu Olha A caverna de cristal vai nos ajudar a achar o seu vagão Nós achamos o meu vagão O que estão fazendo? Dançando, olha Eu quero tentar Eu acho que nós podemos fazer uma entrega dançando É isso aí Verdade Tem tantas curvas por lá Como vamos manter essa carga frágil segura? Bom Nós vamos ter que juntar as nossas cabeças e pensar em algo novo Eu sei que eu e você Temos um plano B E Ou C Ou D Somos você e eu A entrega nós vamos fazer Eu tive uma ideia Açúcar e farinha é a nossa base Põe bem perto Um pouquinho de açúcar, ovo, leite e manteiga No lugar certo Para não cair ovo na minha cara Eu sei que eu e você Temos um plano B Ou C Ou D Somos você e eu A entrega nós vamos fazer Eu sei que eu e você Temos um plano B Ou C Ou D Somos você e eu A entrega faremos valeu Obrigado por me ajudar a carregar, Carly Sem problemas, Crank Carregar o Boost Rode é legal Olha isso, Sandy Parabéns, Carly Talvez um dia você seja forte como a Crank Forte como eu? Eu duvido Ah, é? Então, que tal isso aqui? É uma carga bem pesada, Carly Ah, foi grande mesmo, Crank Você consegue superar? Mas é claro que sim Olha pra isso Vai com calma aí Uau Como você vai ganhar dele, Carly? Isso não é nada Que tal isso? Com licença O que está acontecendo? Eu estou... E que tal isso? Ah, é? Ei, Carly Carrega-se agora Uau Me tira daqui Eu te ajudo, sai de... Eu estou bem Eu não estou gostando disso Ah, não Boost Rode Foi mal aí Isso era mesmo necessário? Não, não era Mas foi incrível Ah, chega de brincadeiras Vamos trabalhar em equipe Isso não é uma competição Ah! Ah, não O que a gente faz? Deixa comigo Ops Isso não está certo Bom Eu acho que a disputa de guindaste se empatou Três a dor do vapor Uau Eu fiz um novo som Adorei Oi, ovelhinhas Ouçam isso Ah! 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 Elas são sauditantes Ah! 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 É muito alto É legal Mas é alto Ah, não Foi alto demais, não foi? Bom Foi alto demais para as borboletas Eu vou achar um lugar onde eu possa fazer barulho Boa sorte Oh! Aqui é um bom lugar Ah! Gordon! Escuta só o meu novo som Oi, Nia O que aconteceu? Desculpa se eu te acordei Eu tenho um novo som Mas ele é alto demais para tocar em qualquer lugar Às vezes é legal fazer barulho Você precisa de um lugar onde o barulho não deixe ninguém bravo O Crank! Boa ideia, Gordon! O que você está fazendo aí, Nia? Isso! Uau! Que barulhão! Eu gostei Mandou bem, Boostrold É o que vamos ver O último a entregar a carga para o ife é um prego de trigo quebrado Ah, esse eu quero ver Vamos lá Piuí, Piuí, Piuí Muito prazer Tenho uma entrega para fazer Subo aqui, desço ali, eu vou assim Levando essa carga até o fim Piuí, Piuí, Piuí Muito prazer Não adianta acelerar porque eu vou passar você Piuí, Piuí Muito prazer Tenho uma entrega para fazer Piuí, Piuí Muito prazer A gente empurra você Uau, que grande Mas a gente consegue Você tem certeza disso, Thomas? Nós sabemos o que fazer nos cruzamentos Parar Olhar Escutar Oi, pessoal Desculpe o atraso Oi, Diesel Tudo bem Você carrega o trator O quê? Esse tratorzinho? Até depois Muito bem Devagar e sempre Diversão Que tal um joguinho? Sinal verde, sinal vermelho Sinal verde Devagar e sempre Obrigado, Cranky Cuidado por onde anda, hein? Thomas, escuta Mia, olha Sinal vermelho Patinhos Vocês não sabem que é perigoso Brincar na linha do trem? Saiam daí Sinal verde Adoro esse jogo Oi, Patos Sinal vermelho Sinal verde Não, Diesel Sinal vermelho Até parece Ah 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 Dizel Tá tudo bem? Bem demais Dizel Você tem que tomar mais cuidado nos cruzamentos Quando as cancelas estiverem pra baixo Você tem que parar E nunca atravessar quando estiver vindo um trem Sinal verde Sinal verde Sinal verde A partir de agora Só em segurança Ah 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 Sinal vermelho Parece que alguém deixou a porteira aberta E as vacas entraram nos trilhos Muito ruim Muito ruim Ah, qual é? Sabe que foi engraçado? Se você não anda tão satisfeito Um novo destino será perfeito Mudar o caminho Você não anda sozinho Melhor se alegrar Na brilha de engargalhar Como é bom sorrir e se divertir É sim Seja alegre Tudo vai acontecer De melhor pra você Sorria e leve a vida Numa boa Acredite Tudo vai ser bem melhor Você vai sorrir? Não O trilho do riso é real Você vai precisar Se soltar em você confiar Oh Sorria agora vai ser dar Nós vamos Vamos brincar Vamos alegrar Vamos lá, Giseu O que você diz? Uhul! Uau! Ela é veloz Eu ainda ganho dela Numa corrida em Sodor A Kana disse que eu posso fazer as regras Verdade Verdade Ah! Tá legal Uma volta em Sodor E quem chegar primeiro no Percy ganha Pronta quando vocês tiverem Regra 1 Começaremos quando Percy falar já Então, quando começamos, Percy... Quando eu falar... Já? Ele falou já! Eu deixo de fazer as regras Senão, o desafio fica fácil Já sim! Te vejo na minha chenha Ah, não! O que foi, Giseu? O que foi é que você está ganhando Até agora! Boa tentativa! Regra nova! Você vai pelo caminho mais longo Não tem problema Ai! Há quanto tempo? Regra nova! Só pode usar um lado das rodas Esse lado ou esse? Regra nova! Regra nova! Você tem que ir de ré! Giseu, eu sou mais veloz do que você Mas você é mais forte do que eu E se a gente chegar junto e ficar no empate? Regra nova! Quem chegar em segundo Ganha! Tá bom! Mais forte Mais pesado E mais difícil de frear Você tá bem? Tô Mas Da próxima vez será um desafio de força Tá bom Mas eu vou fazer as regras Tudo bem, Percy? Tá ainda mais escuro aqui Você sabia? Eu sei, eu sei Os agentes secretos amam o escuro Agentes secretos amam o escuro Profistas eu procuro No escuro De noitinha Descobrindo Adivinhar No escuro Invisível É tudo imprevisível No escuro De noitinha Estranho É muito estranho Mas com um amigo Muda tudo Enfrentamos o perigo No escuro De noitinha Tantas coisas Descobrimos No escuro No escuro Invisível De me redimir Como tem que ser Um trem número um Não pensei que ser o número um Seria difícil assim Agora eu sei Forte pra carga pesada Acelerar com tudo Mais sábido do que os outros três Minha pintura é brilhante também Sendo o líder pra fazer a entrega Isso é o que eu acho que o número um tem que fazer Mas ser o número um não é tão fácil assim Você tem que estar pronto pra ajudar Nos outros sempre pensar Sabendo quando se desculpar Honesto, gentil e legal Agora eu vi Um lado brilhante em mim Amigo de todo Tudo o trem número um tem que ser Nós todos erramos Mas eu vou trabalhar Para sempre ser o trem número um Os três do letal fazem brum, brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum, brum Os três do letal fazem brum, brum, brum Música em todo lugar Caixas de correio fazem bom, 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 bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Caixas de correio fazem bom, 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 bom Música em todo lugar Vento nos canos faz Ush, 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 ush Vento nos canos faz Ush, 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 música em todo lugar O sino da cabine faz Din, din, din Din, din, din Din, din, din Ele me dá sorte ao te lintar Música em todo lugar Ouça e procure, você vai achar Vai achar, vai achar Ouça e procure, você vai achar Música em todo lugar O próximo jogo da Copa Sodor é Pega Bandeira Cada equipe deve manter os olhos bem abertos Para o que tem ao redor Por quê? O vencedor desse desafio será a equipe que consiga encontrar mais bandeiras Encontrar coisas, tá aí algo que eu sou ótimo O meu jogo favorito é Eu vejo com meus olhinhos As bandeiras serão escondidas pelos não corredores Vamos lá Eles nunca vão encontrar aqui em cima Sodor é uma ilha grande E essas bandeiras são bem pequenas Então fique de olhos abertos e não desista Vocês estão prontos? Com certeza Eu vejo com meus olhinhos algo preto e branco Eu vejo com meus olhinhos algo quadrado Uau, isso é fantástico Eu vejo com meus olhinhos A bandeira A bandeira A todo vapor Eu que vi essa bandeira E aposto que você consegue identificar outro Quem é tão bom em encontrar bandeiras? Você, você, você Mas pode ser em qualquer lugar Exatamente Pode estar lá Não Ou lá Não Ou em qualquer lugar Que legal Eu vejo com meus olhinhos Algo muito lá no alto Eu queria nunca ter encontrado essa bandeira Você encontrou alguma bandeira? Ela está bem lá em cima Eu não vou conseguir Está muito alto É claro que você consegue É só tentar levar uma bobina de cada vez Uma bobina de cada vez? Faz as grandes tarefas parecerem bem menores Tente ir até aquela árvore Uau! Você já está mais perto de conseguir essa bandeira Agora até a faca! É só o jeitinho de se mover Ah, você entendeu Eu vejo Eu vejo Uma ovelha Agora eu vejo Um esquilo Eu vejo com meus olhinhos Uma coruja Eu consegui! Eu peguei a bandeira E eu estou no topo da montanha do canhão Eu sabia que você ia conseguir Eu vejo com meus olhinhos Dois bons amigos Deu empate com três bandeiras cada Entre Thomas e Farona E Nia e Kenji Você foi um grande parceiro, Percy Mas parece que não ganhamos desta vez É Mas com a ajuda dos meus amigos Eu fiz algo enorme E eu chamo isso de vitória Ah, não tem ninguém nos trilhos Só eu Do jeitinho que eu gosto Mamãe Mamãe O quê? Mamãe Eu não sou sua mamãe Você está buscando uma coisa com penas Que canta e... Mamãe Não Mamãe Não Mamãe Não Mamãe Você não desiste, não é? Qual é seu nome, amiguinho? Mamãe Tá bom Vou te chamar de... Olá, Wilson Eu sou o Diesel Agora nós somos amigos Próxima parada Porto de Brando Para encontrar a sua... Mamãe Eu não sou sua mamãe Eu estou mais para... Irmão mais velho Mamãe Wilson Wilson Você tem que tomar mais cuidado Mamãe Mamãe Não, eu estou mais para o tio superforte Fica tranquilo, Wilson Nós vamos achar a sua mamãe aqui Mamãe Oi, Diesel Parece que você pegou um passageiro Eu estou tentando achar a mãe dele Mamãe Ah Que bom que ele achou a mãe dele Eles crescem tão rápido É difícil vê-los deixando o ninho Você fez a coisa certa Ajudou ele a encontrar a mãe É, acho que sim É melhor eu buscar minha encomenda Mamãe Ele não deveria estar aqui Deveria estar na Lagoa dos Patos Tudo bem, Patinho Eu te levo para casa O trabalho de uma mãe nunca termina Você é fofinho Oi, Thomas Você também tem uma lâmpada? Tenho É para o farol A sua é para a festa do porto de Brandon? É Eu estou muito ansioso Já que a gente vai para o mesmo lado Que tal uma corrida? O último a chegar na ponte levadice É uma lâmpada quebrada Diesel, as lâmpadas são frágeis Não dá para correr É melhor eu avisar ele Uhul Uhul Diesel, devagar Senão a lâmpada pode quebrar Boa tentativa, Thomas Você está tentando me enganar Para ganhar a corrida Eu não preciso te enganar Para ganhar de você Ei, isso não é justo Licença, está passando Beleza a corrida Foi um empate? Foi Te vejo na festa hoje Até mais Quem vai querer dançar? Eu quero, eu quero, eu quero Ai, ai Isso não é luz de festa É a lâmpada do farol Do farol? Então, se essa lâmpada está aqui Ah, não ficou muito bom A gente deve ter trocado as lâmpadas Ah, não Os navios precisam do farol E a gente vai ter que esperar Até amanhã Se não dá para trocar a lâmpada Então, dá para trocar o lugar da festa Isso sim é uma festa Você nunca vai me pegar, dragão Aposto que você não me pega, dragão Essa não Cuidado O dragão Está fugindo? Vamos lá, cavaleiros Vamos pegar esse dragão Vamos lá Deve ser só a minha imaginação Incrivelmente vívida novamente Ah, claro, não é nada demais É só um dragão Um dragão? Eu vou fugir Dragão à vista, ali Por aqui, cavaleiros Vamos ao resgate Socorro Por aqui, cavaleiros Deixa comigo, James Nós vamos salvar você do balão de dragão Salve-se quem puder O quê? Dragão capturado Estávamos brincando de dragão E ele fugiu da gente Ah, eu entendi Bom, talvez desta vez Um de vocês possa ser o dragão E eu serei o belíssimo E quase insuportavelmente Charmoso cavaleiro Eu vou ser o dragão agora Dragão? Mas como assim um dragão? Vamos, foge, foge Venha, cavaleira Caná Vamos salvar o reino desta fera Vai na frente Vai na frente, vai na frente Levo cartas e vou em frente Sempre a cantar Gosto muito quando tenho uma encomenda pra levar Longe com a minha carga Eu sigo No campo sorriso Eu levo comigo Nem vento Nem a neve Ou a chuva Vai me parar E sempre vou continuar Trem feliz Começo o meu dia Como um jovem aprendiz A encomenda posso levar? Vou entregar Sempre o meu apito Vai ouvir Quando eu estiver chegando Ou na hora de partir Nem vento Nem a neve Ou a chuva Vai me parar E sempre vou continuar Trem feliz Para Minha bandeira? Opa Eu quase perdi uma parada na minha lista de correio Obrigada Gosto muito quando tenho uma encomenda pra levar Levo cartas e vou em frente Sempre a cantar Gosto muito quando tenho uma encomenda pra levar Vamos trilhar Espera Minha roda tá solta É? Muito solta Não rachou? Ajustei Sem falga Não tem problema Vamos, pessoal É longe a terrar Ah Eu não quero fazer isso Pense em outra coisa Thomas Eu acho que o meu eixo tá quebrado Eixo quebrado? Isso não é bom, hein? É Mas os eixos estão bons Tã Olha A minha caldeira tá vazando, hein? Vagões não tem caldeira Verdade Mas acho que o meu assoalho tá bem apertado Isso não é problema Já chega de atrasos Tá na hora de ir Ah Cata-pimbas Thomas Seu engate tá soltando Não Já foi checado e aprovado Mas dessa vez é de verdade Ah Ah Essa não Ah 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 Uau Ah É tudo culpa minha Ah É Eu tô culpando você mesmo Ufa Eu achei que tavam fingindo que meu engate tava quebrado Seu engate quebrou? Ah, isso não é bom Mas vamos consertar Em você eu acredito, Sandy Falei pra você não fingir que tava quebrado Mas você fingiu que a sua roda tava quebrada antes É Mas você fingiu que tinha uma caldeira vazando Mas vagões não tem nem caldeira Da próxima Vamos quieto pra Harrog Tchau Tchau Obrigado.